Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos falar sobre o nosso exclusivo e patenteado solado stick. Este é, sem dúvidas, um de nossos maiores desenvolvimentos que tornaram a Stick Shoes a pioneira no mercado brasileiro a fornecer calçados verdadeiramente antiderrapantes em pisos lisos que estejam molhados, ensabuados e engordurados ao mesmo tempo. Nosso solado protege milhares de trabalhadores diariamente do risco de queda por escorregamento que está presente em diversos ambientes como em cozinhas, indústrias e áreas de serviço. Você sabia que quedas provenientes de escorregões é um dos principais índices de acidentes de trabalho? Anualmente, isso gera diversos afastamentos. Pensando nisso, desenvolvemos para os nossos calçados o solado stick. Nosso solado é feito de borracha que, aliado ao formato hexagonal do solado, o deixa verdadeiramente antiderrapante. Nosso solado funciona muito parecido com a ação de pneu de um carro, quando utilizado no dia chuvoso. A película de água escoa entre os frisos, fazendo com que o solado toque diretamente o solo, grudando no chão. O solado stick possui índice de resistência ao escorregamento SRC. Mas o que é esse índice? Existe uma norma NBR ISO nº 13.287, que faz ensaios medindo o índice de resistência de calçados ao escorregamento, determinando valores mínimos que um calçado deve ter de resistência. Os calçados testados são colocados à prova em duas condições. Piso de cerâmica com detergente. Piso de aço com óleo. No piso de cerâmica, ao ser aplicado uma determinada força, o calçado deve apresentar no mínimo um coeficiente de atrito de 0,28 no salto e de 0,32 na planta. No piso de aço, esse coeficiente deve ser no mínimo de 0,13 no salto e 0,18 na planta. Ao atingir os índices necessários na primeira condição, o solado é classificado com o índice SRA. Ao atingir os índices necessários na segunda condição, o solado é classificado com o índice SRB. Quando um solado alcança os índices necessários em ambas as condições, ele é classificado com o índice SRC. O solado STIC atingiu coeficientes de atrito acima do mínimo exigido nas normas nas duas condições, tendo o índice SRC. Esse índice traz mais confiabilidade aos usuários que buscam proteção contra as quedas. Ficou com alguma dúvida sobre nosso solado antiderrapante? Entre em contato conosco que teremos o maior prazer em ajudar. E não se esqueça, seja protagonista de sua própria proteção. E não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho.